Sejam bem-vindos ao canal TechTutors e a mais um vídeo da série Adobe Premiere. Hoje você vai aprender como adicionar o efeito de slow motion, que é o efeito de câmera lenta, aí no seu vídeo. Eu já importei os meus e pra você importar os seus, você vai no menu File, Import ou Ctrl I, ou se preferir, você dá dois cliques aqui nessa parte em branco. Eu já passei meu vídeo pra cá, pra Timeline, vou reproduzir pra vocês verem como que o vídeo ia ser um efeito. Beleza? E pra adicionar o efeito, você vem aqui na barrinha do vídeo, clica com o botão direito do mouse e vai em Speed Duration. Aqui você tem a indicação de 100%, que é a velocidade normal do vídeo. Então se você quiser que o vídeo fique mais lento, você tem que colocar um valor menor que 100, e mais rápido, maior que 100. Beleza? Vou colocar aqui 50%, metade de 100, e o vídeo ficou um pouquinho maior, e também as vezes ele aparece aqui a porcentagem que você setou na hora lá do Speed and Duration. Vou dar um play, e você vê que o vídeo ficou mais lento. Pra deixar ele mais rápido, você vem aqui novamente no Speed and Duration, e coloca um valor maior que 100, vou colocar aqui 150. O vídeo diminuiu, e agora está rodando bem mais rápido. Beleza? O Premiere também tem um efeito muito legal dentro do Speed and Duration, que é o efeito de reverso. E pra isso eu vou utilizar este vídeo aqui, que fica melhor. Vou reproduzir aqui pra vocês verem como que é. Beleza? O efeito reverso é aquele efeito que ao invés do vídeo ir do começo ao fim, ele vai do fim ao começo. Ele inverte o vídeo. Então, voltando lá no Speed and Duration, você marca a caixinha Reverse Speed. Se você quiser manter a velocidade normal do vídeo, deixe 100%. Mas se quiser alterar também, você pode colocar aí, sei lá, 150%, 120%, vou colocar aqui 120. Vocês viram que ela estava rodando no sentido horário. Agora ela vai estar rodando no sentido anti-horário, porque eu inverti o vídeo. Olha só. Beleza? Então é isso, pessoal. Obrigado por assistir mais essa videoaula. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu gostei aqui embaixo. Se ficou alguma dúvida ou quiser dar alguma sugestão de videoaula, poste nos comentários. Não esqueça também de compartilhar esse vídeo nas redes sociais, que isso ajuda bastante na divulgação do vídeo. E também para ajudar outras pessoas que não sabem como aplicar esse efeito. E também não esqueça de ir lá na nossa fanpage no Facebook e curtir a nossa página. E também não se esqueça de se inscrever no nosso canal para ficar por dentro de tudo o que está acontecendo. É isso aí, galera. Falou. E aí